Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Pequeno Investimentos. Eu ensino você a investir melhor em fundos imobiliários, ações e renda fixa. E hoje, já estou olhando aí na sua tela e aí, vamos falar sobre a Energia do Brasil. Uma empresa do setor elétrico que é barata e tem excelentes fundamentos. A gente vai ver que é uma empresa realmente bastante top. Vamos ver primeiro o que é a EDP, o que é a Energia do Brasil. Então, vamos lá então, vou tirar aqui um pouco minha tela. A EDP Brasil é uma holding que depende dos segmentos de geração, distribuição, comercialização, transmissão e serviços de energia elétrica. Hoje, a gente não vai trabalhar em relação aos projetos da empresa, a gente não vai entrar em detalhes, esse é um vídeo mais curto. No júnior, a gente vai trabalhar com o resultado desse trimestre do Espírito 21 e a gente vai ver como a empresa está crescendo. O fim, vai ver dívida, dividendos também, o que é muito importante. Holding, a primeira coisa que é uma holding, eu tenho que explicar, né? É uma empresa que controla ou é controlada por outra. No caso, a EDP Brasil, uma holding que é controlada pela EDP em Portugal. Ela está presente em Estados Unidos, Nato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará, Papá, Espírito Santo, São Paulo, isso aí. Mas atenção, um detalhe importante, que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra nem de venda do ativo citado. No caso, a EDP Brasil, caráter é meramente o pinatinho educacional. Um elogio aqui, é uma sugestão de compra aqui. O aspecto é que você vai estudar a empresa e você vai decidir se você vai comprar ou não. E outra coisa também, eu convido você, isso aqui é muito importante, convido você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, se puder também, deixa o comentário, vem com dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. Eu preciso de mil inscritos, não tenho ainda. Você consegue ver quantos seus inscritos tem no momento que eu gravo esse vídeo, mas no momento que eu gravo esse vídeo ainda não tem mil. Então, com as visualizações que estão acontecendo, eu só tenho gostado dos vídeos, mas é muito importante que eu tenha mil inscritos para convidizar. Eu faço tudo aqui de coração, gravo aqui para você de segunda a sexta. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver, para analisar a empresa, é o EBITDA. E o EBITDA é, em resumo, a geração de caixa da empresa. No caso aqui, o EBITDA é muito importante, ele é antes dos impostos, das amortizações e depreciações. Por quê? É o lucro, ou melhor, o EBITDA é o lucro antes dos impostos, amortizações e despreciações. Porque isso significa que ele é o setor elétrico, geração, comercialização, transcrição. Então, quando a gente vê que o EBITDA está aumentando, como a gente vê, bem claro, né? Aumentou em quase praticamente todo o segmento. Geração, distribuição, pequena queda de comercialização, aumentou na transmissão. Então, saiu lá de R$ 699 milhões no terceiro trimestre de 2020, para o terceiro trimestre de 2021, em R$ 1.124.000.000.000. Saiu de R$ 199.000.000.000 para mais de R$ 1.000.000.000.000, um aumento aí em um ano de 60,7%. Então, essa geração de caixa, operação da empresa, daquilo que a empresa faz, o que é muito bom. Informação aqui do lucro líquido, a gente vê, que sai de R$ 300.000.000.000 para R$ 511.000.000, um aumento aí em 70,3%. Então, a gente verifica que a geração de caixa está aumentando e o lucro líquido, também a última linha ali do balanço, aquilo que interessa para pagamento de dividendos, é que também está aumentando, isso aqui é muito legal. Mas a gente vê aqui, a gente tem que ser realista, todo mundo foca só lá no principal, lá que é R$ 200.000.000.000, isso aqui é muito bom, mas a gente vê o lucro líquido ajustado, sem recorrente, houve um aumento, no caso, R$ 266.000.000.000, no caso, seria um aumento, mas teve um aumento relevante, um aumento de 20,7%. Mas a gente, daquela questão, sempre tem que olhar os dois lados, é muito bom, olhar lá os 70%, que é excelente, mas também é excelente, olhar aí o lucro líquido ajustado de 20,7%. Então, para todo lado que você olha, a EDP está lucrando bastante evolução da dívida líquida. A gente vê aqui, que saiu de uma dívida líquida, que está aumentando, saiu de R$ 26.000.000.000, para aqui R$ 8.000.000.000.000, R$ 8.000.000.000, para R$ 8.000.000.000.000, mas o que significa? Que foi, o que interessa não é apenas a evolução do nominal da dívida líquida, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, dívida líquida dividida pela geração de fluxo de caixa operacional. Então, a gente vê aqui que foi de 1,9% para 2%, que significa que em dois anos de geração de caixa, a empresa consegue pagar aí toda a sua dívida. Escolhendo o efeito, não caixa, existe a dívida líquida barrigida recorrente da relação, ficaria em 2,7 vezes ainda menos de 3 anos, o que é algo bastante satisfatório. A empresa gera muito caixa, rapidamente consegue pagar isso. A gente vai ver que isso é muito importante para o pagamento de dividendos. no programa de recompra de ações, que é um fato relevante, recente, no número próximo que eu estou gravando, dia 27 de outubro, e tem aqui um fato relevante de 28 de outubro de 2021, com relação ao cancelamento de ações. Elas estão informando que a companhia cresceu cerca de R$ 25.685.000, mil ações que eram mantidas em tesouraria, porque quando ela cancela, ela passa a ter menos ação no mercado. Então, isso, cada acionista, por menor posição que você tem, você passa a ter uma posição maior em relação ao todo. Então, o seu avanço valoriza a quantidade das ações, a maioria ainda que permanece no mercado, claro, nessa quantidade maior valorizada. Também anunciou o programa de recompra de ações, o programa de recompra, e até R$ 29.558.000 ações ordinárias da companhia, ou seja, 10% das ações de cada espécie ou classe de ações em circulação no mercado. O objetivo da recompra aqui, deixa bem clara, para a manutenção da tesouraria, o objetivo de aplicar recursos disponíveis para maximizar a geração de valor para os acionistas. Então, isso aqui significa várias coisas. O objetivo da recompra, valorizar o acionista. Ela recompra ações, ela também paga de tempo, isso que é muito bom. Cancelar as suas ações, as suas sumiram, ela vai recomprar ações para a companhia e tesouraria, ou seja, menos em circulação no mercado. Isso valoriza aquilo somado, isso soma R$ 23.000.000, mais R$ 25.000.000, quase R$ 50.000.000, mais R$ 50.000.000, mais R$ 50.000.000, mais R$ 50.000.000.000 de ações que saíram do mercado. Então, isso valoriza bastante aqui, aquela ação que você possui. E outra coisa, quando ela recompra, está dizendo que vai comprar aqui, não é um fato relevante que ele está falando, vai comprar preço do mercado. Não da própria ação, compra a ação dela mesmo, significa que ela está achando barata. Foi aquilo que eu falei lá no primeiro slide, ela é uma empresa barata, com essência de fundamento. A gente viu aqui, gera taxa, gera lucro e tem uma dívida equilibrada. Como a gente pode olhar aqui, no Estados Investing, ela tem um preço sobre lucro de 5.8, ou seja, em menos de 6 anos, você já paga o seu investimento. A gente pode olhar aqui, nos últimos 5 anos, o gráfico, a gente vê aqui que é uma excelente ação by road. Sofreu na crise, como toda outra, imagina alguém comprou a energia do Brasil a R$ 12,95. Quem teve coragem de comprar na baseia das almas, está se dando muito bem, porque agora, ação do momento da gravação desse vídeo, isso aqui já fica desatualizado logo depois, mas está sendo negociado a R$ 19,59. E aqui é o seu preço. Manteve o meio, mais ou menos, estacionado aqui por dois anos, 2016 e 2018. Então, você vê, a empresa do setor elétrico, você tem que comprar quando ela está parada ali. Todo mês você vai comprando, que depois olha a explosão que deu. Chegou a R$ 17,00, chegou até lá a R$ 21,79, e está se encaminhando aí, depois da crise aqui de 2020. A empresa começou só a subir, 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 e mesmo agora, com o aumento da CRI, com toda essa insegurança fiscal e econômica, mesmo assim, a ação continua subindo. E com relação aos dividendos, a EPP anunciou lá, em 28 de agosto de 2020, que o valor mínimo, diante de todo esse fato relevante, o mínimo que ela vai pagar é o real por ação. Mas também tem aqui os parâmetros. Com relação, hoje, é o lucro líquido a estátua, o lucro líquido a estátua lá, que eu falei que era importante pagar no endividamento, cresceu 20,7%. Se continuar assim, ela pode pagar até mais do que um real de dividendos. Com relação à dívida também, em relação à dívida líquida, para repítida, como eu falei, ela tem que manter entre 2,5% e 3%. Aqui, lá, falei que sim, o efeito não caixa nos últimos dois meses, está 2,7%, que mantém aqui também abaixo de 3%. E a gente olha aqui no endividamento, todo o site da Energias Brasil, dívida líquida, barra ebítica, a gente vê que de junho de 2020 a junho de 2021, a dívida líquida, essa barriga aqui, aumentou bastante. Mas a dívida líquida, barra ebítica, perceba, a dívida aumentou, mas o ebítica também aumentou. Então, se estava, a dívida líquida, barra ebítica, estava em 2, em junho de 2020, continua em 2, em junho de 2021. Ou seja, essa é a mínima, inclusive, que eles falam aqui, na questão 2, da questão de dividendos, em agosto de 2020, já falam que o limite mínimo é de 2. Quer dizer, a própria empresária tem um nível mínimo de alcanagem, que é de debêntures até, para poder se autofinanciar, desde esses debêntures, ela se financia, pega dinheiro no mercado, é melhor do que pegar dinheiro em banco, por exemplo. Se inscreve aqui no canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou desse like, se gostou, deixe o like, mas deixe o seu comentário também, e esse vídeo não é uma recomendação, eu espero ver vocês no próximo vídeo. E aí